Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Galerinha, hoje nesse vídeo legal top das galáxias eu vou mostrar para vocês como consertar o seu boneco Batman. Esse boneco aqui é do meu filho, mas é meu também, né? Ele não está funcionando, então eu coloco o Piranova nele, aperto e ele não funciona. Então eu vou abrir ele e vou mostrar para vocês o que está acontecendo com ele, porque ele não fala, eu sou o Batman. Então eu vou consertar esse boneco passo a passo, vou mostrar para vocês o que está acontecendo com esse boneco aqui, beleza? O meu boneco Batman. Então deixe o joinha, se inscreve no canal e ative o sininho para o YouTube passar esse conteúdo para frente e ajudar mais pessoas como eu com o seu boneco Batman. Fui! Soltei já, aqui tirei o módulo da bateria, agora soltei aqui os dois parafusinhos aqui, o que vocês vão fazer? Agora vocês vão desencaixar, já soltou a parte de baixo. Essa parte vocês não precisam fazer mais nada, já vai ficar assim, tá? Então agora nós vamos arrancar esses parafusinhos aqui, tem quatro parafusinhos, então vamos soltar aqui, nós vamos abrir o corpo dele, aqui no corpo dele que está a parte elétrica, então vamos ver, alguma coisa tem que estar solta aqui, porque esse botãozinho não está funcionando, eu ligo e desligo ele aqui e aperto o comando na frente e ele não faz nada, ele está quieto. Então vamos no passo a passo aí. Então agora eu vou abrir aqui. Então galera, agora eu já soltei os quatro parafusos do nosso boneco, ótimo! Então agora eu vou abrir ele, alguma coisa tem que estar estourada aqui galera, tem que abrir com cuidado porque tem uma parte ali, ó, arrancou, abriu, aqui ó, arrancou o primeiro braço, arrancou o segundo braço, agora vamos abrir ele devagarzinho. Arranca a cabeça dele também aqui, ó, a cabeça dele se encaixa, ó, encaixou, ó, pronto! Agora, aí, já achei um negócio aberto, nossa, nossa, essas crianças destroem o negócio, meu! Olha, tudo solto, Patrícia! Aqui galera, ó, deixa eu explicar como que funciona isso aqui para vocês. Ó galera, então vamos aqui, ó, câmera man, ó, aqui é o negativo, está solto, ó, e o positivo também está solto, então não vai funcionar mesmo, ó. Então esse cara aqui é ligado aqui galera, ó, esse carinha aqui, ó, é o liga e desliga do Batman. Então o que acontece? Esse cara aqui vai ser ligado aqui, certo? E esse aqui, ó, na plaquinha que é o negativo, ó, está vendo aqui, ó? Então nós vamos fazer esse procedimento agora, eu vou soldar aqui na plaquinha e vou soldar aqui no botãozinho. Agora vamos torcer para esse botãozinho, está bom ainda, eu vou tentar recuperar esse comandinho aqui. Fala galera! Então meus amiguinhos... O que que foi isso? Vai! Pode ir? Pode amor! Então, como vocês viram, o nosso Batman está todo aqui desmontado e eu falei daquela soldinha para vocês, então já fiz a soldinha aqui na plaquinha, enfim. Só que esse botãozinho aqui galera, ele está com problema também, ó, ele está duro e a parte que eu tenho que soldar, ele está ruim. Então amanhã eu vou, eu vou atrás para tentar achar um botãozinho desse. Será que acha? Ah, vou, vou, deve ir na casinha de eletrônica, né? Vamos, vamos, eu vou mostrar para o pessoal onde nós achamos aqui. Então, ó, vamos fazer um testezinho agora, ó. Aqui, esse botãozinho é daqui, ó, ele vai fazer esse contato aqui, ó, está vendo? Ó, então eu vou, então agora galera, eu vou fazer um teste aqui com ele ligado direto, tá? Que é o botãozinho que a gente vai trocar. Vamos ver aqui, ó, aí você vai vir aqui no peitinho do Batman, ó. Pronto, então está funcionando, bonitinho, já as plaquinhas estão soltando. Aí, ó. Pronto, galera, então nosso Batman está consertado. Amanhã eu vou atrás desse botãozinho aqui e vou terminar de montar ele e vou mostrar para vocês, ele montadinho e funcionando, beleza? Fui. Então, turminha, agora cheguei nessa casa aqui, ó, nós vamos ver se a gente acha esse botãozinho aqui, ó. Aí nós vamos lá na casinha, nessa casa de eletrônica, ó, está vendo? Qualquer casa de eletrônica, TV, som, pode ser que vocês encontram. Então vamos dar uma olhada lá dentro. Então, galerinha, como eu mostrei para vocês, a gente foi lá na lojinha de eletrônico e aí a gente comprou essa, esse interruptorzinho, ó. Nós vamos fazer a substituição. Então, qual era o problema do nosso Batman? Era esse interruptor que está ruim e o fio estava solto. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir. Custa R$ 5,00. Então, eu comprei. Agora nós vamos colocar ele aqui no nosso Batman, ó. Ele vai aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Eu vou colocar ele aqui, vou soldar os fiozinhos para dar a conexão. E aí depois eu vou mostrar para vocês montando o nosso Batman, tá? Era, beleza? Galera, então é o seguinte, ó. Eu já finalizei o serviço, ó. Soldei tudo, botei o botãozinho. Mostra aqui, cara. Aqui, ó, o botãozinho aqui, ó. Vou mostrar do outro lado para vocês, ó. Está instalado. Agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo da montagem, ó. Agora vamos testar ele para ver, ó. Desliguei. Pronto. Agora eu vou mostrar para vocês como que monta ele passo a passo. Vamos tirar essa pilha. Tem que ser com detalhe, devagar, hein, galera. Porque ele é meio chatinho. Os fiozinhos são tudo sensíveis. Então, ó, tirei. Agora nós vamos montar ele. Então, o que nós vamos fazer? Vamos deixar o corpinho dele aqui. Bonitinho. E vamos pegar aqui, ó. Primeiro vai pegar a cabeça dele, ó. E aqui a frente dele, ó. Ó. Então. Aqui, ó, com calma. Ó, galera. Essa aqui, essa roupão dele é assim, ó. Ó, está vendo, ó. Então, você pega o roupão dele aqui. Abraça aqui nesse parafusinho aqui, ó. É roupão, não. Esse aqui é o que que é? Capa. A capa, ó. Pronto. Aí você bem encaixa ele, ó. Aqui, ó. Ó, se você ver, ó. Tem um encaixezinho aqui, ó. Ó. Encaixou já aqui, ó. Pronto. Agora joga a capa pra cá, ó. Ó. Agora, deixa eu ver, está encaixadinho. Agora pega os braços. A frente, então. Deixa eu ver. A frente. Esse braço aqui, né? É. Esse aqui, ó. Ó. É isso. Encaixa aqui, ó. Não tem segredo, ó. Só montagem, ó. Encaixou o braço aqui. Cuidado com esse fiozinho, que eles são sensíveis. Encaixa o outro bracinho, ó. Ó. Porque você... Ó, encaixou. Certo? Agora, vocês podem vir direto aqui, ó. Ó. Mesmo encaixezinho aqui, ó. Você usou naquele corpo, é aqui, ó. Ó. Pronto. Aí, ó. Agora joga pra trás, ó. Agora eu vou parafusar aqui. Daqui a pouco eu volto, mostrando pra vocês como que une o corpo deles, tá? Vai faltar esse aqui agora. Agora eu vou botar os parafusinhos aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó, agora, galera. Nós vamos ler as duas partes aqui, ó. Então, vamos pegar ele aqui, ó. Encaixa a cuequinha dele aqui, hein. Pega a parte de trás. Ó. Isso aqui é a parte de trás. E encaixa aqui, ó. É sensação, galera, ó. Ó. É tudo encaixinho. Tem um encaixinho aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Tem que ficar encaixado aqui dentro, ó. Ó. É meio chatinho de fazer isso, mas... É ruim de encaixar? É. Ó. Tá vendo? Tem que ficar aqui bem encaixadinho aqui, ó. Aí, agora, a mesma coisa que você faz aqui, ó. Ah. Aqui, ó. Vem aqui, encaixa. Aqui é facinho. Aqui é só, ó. Passou aqui, já encaixou. Agora, você pega a parte de cima, mesma coisa, ó. Aqui, ó. Pega aquela parte de trás, ó. Ó. Aí, agora, a gente vai parafusar aqui. Tem dois parafusinhos, ó. Tá vendo? Vamos parafusar aqui, outro aqui e acabou. Aí é só botar a pilha e tá pronto. É esse parafusinho aqui. Aqui, ó. Ó. Botou o parafusinho aqui, ó. Fechou aí, já. É a pilha que tá. Acho que o vileto tá mais criança que é o Pedro, viu? Não entendi. Pode repetir. Então, galera, o Batman está arrumado. Dá um joinha, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos pra mandar esse vídeo pra frente ajudar mais pessoas a consertar os seus Batman. Fui. Fui. Fui.